Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom podemos mais uma vez nos reunirmos para meditar na Palavra do Senhor. É uma graça muito grande porque esta Palavra, ela é para nós fonte de vida e salvação, cura os nossos corações. E que esta Palavra de hoje, Memória do Santo Anjo da Guarda, nos cure de todo o nosso orgulho. O convite que o Evangelho nos faz é para que nos tornemos pequenos, para que sejamos como aqueles pequenos que o Evangelho hoje nos apresenta. É muito importante compreendermos que quando São Mateus escreve no seu Evangelho sobre os pequenos, lembrando das Palavras de Jesus, ele está se referindo aos discípulos de Jesus, em primeiro lugar. E o convite fica para cada um de nós que somos discípulos do Senhor a nos tornarmos como criança. E em que sentido devemos nos tornar crianças? Certamente não pela ingenuidade, o que o contexto do Evangelho nos ajuda a compreender, que é exatamente na humildade que devemos nos configurar aos pequenos. E o que significa esta humildade? Significa aceitar a nossa própria condição, a nossa própria realidade. Então o homem se torna humilde à medida em que ele aceita a sua condição como uma criança. Na sua condição, aceita aquilo que ela não tem condições de fazer, aceita a sua dependência do pai e da mãe. Assim, também nós somos convidados a nos entregar, abandonando a nossa vida nas mãos do Senhor. Ontem, celebrávamos a solenidade de Santa Teresinha do Menino Jesus e compreendemos que ela se tornou esta grande santa e doutora da igreja, porque se fez pequena como uma criança, abandonada nas mãos do Senhor. Mas o Evangelho nos leva a uma compreensão ainda mais profunda. Os pequenos não somos só nós que somos discípulos do Senhor, convictos e certos daquilo que procuramos nesta humildade. São também aqueles que, por suas próprias fragilidades, por suas próprias limitações, não conseguem seguir plenamente o Evangelho ou se encontram com muitas deficiências ou mesmo por pobrezas, pobrezas físicas, pobrezas espirituais ou mesmo a ausência de algo como a saúde, que também pode ser configurado como um tipo de pobreza. O Senhor nos convida a amar e a cuidar destas pessoas por dois motivos. Primeiro, elas representam o próprio Jesus. Lembremos no capítulo 25, Jesus disse, Quando fizestes isto, dar de beber, dar de comer, de vestir, visitar os prisioneiros e os doentes, quando fizestes isto a um destes pequenos, foi a mim que o fizestes. E ali nós compreendemos, portanto, uma grande realidade. O Senhor está presente em cada um destes pequeninos. Mas há uma realidade ainda mais profunda, e é por isso que o Evangelho de hoje nos é oferecido, para meditarmos sobre o homem, muito mais do que sobre os anjos. O Senhor Jesus nos vai dizer que os anjos destes pequeninos estão diante da face de Deus, adorando o Senhor face a face. E nós compreendemos, aqui num contexto cultural dos judeus, que compreendiam que nem todos os anjos estão diante da face do Senhor. Estamos falando de uma cultura daquele tempo. Nós temos hoje uma compreensão mais profunda sobre o que são os anjos. Mas, então, compreendendo o que dizíamos sobre os anjos que estão na face do Senhor, diante da face do Senhor, então, como os judeus compreendiam que nem todos os anjos estão diante da face do Senhor, alguns são escolhidos para estarem ali naquele lugar privilegiado, compreendemos que os anjos que estão ali naquele lugar de destaque, aquele lugar de privilégio, são os anjos dos pequenos, dos menores de nossos irmãos. Por isso, percebemos que o Senhor tem uma predileção pelos menores. E nós também, como discípulos do Senhor, devemos fazer esta escolha, pelos mais pobres, pelos menos favorecidos, por aqueles a quem a vida não ajuda, e a sociedade despreza. Queridos irmãos, fazendo assim, nós estamos louvando e glorificando a Deus, que os escolheu como seus filhos privilegiados. E nós, na nossa vida espiritual, como dizíamos, devemos também buscar, não o primeiro lugar de destaque e de honra, mas o último lugar, o lugar dos humildes. Quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Que o nosso anjo da guarda interceda por nós, dando-nos a graça de nos tornarmos também nós, um destes pequeninos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.